Então pessoal, estamos mais uma vez aqui para visitar nosso guerreirinho, né? Nós vamos, estamos educando até lá, logo logo vamos trazer mais informações para vocês. Estamos aqui em outra ala do hospital, está quase chegando lá. Bom pessoal, já consegui ver o Davizinho, olha aí quem que veio aqui. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui junto com o Sérgio hoje, a gente veio visitar o Davi, o pequeno Davi, né? Que infelizmente está nessa situação e a gente hoje veio ver como é que está a situação dele, mas graças a Deus ele está mais animado e em breve ele vai estar recuperado aí, pessoal, para estar aparecendo novamente nos vídeos do MSP ao Nordeste, né? Com aquela alegria toda do Davizinho. Então pessoal, o Davi gosta demais de Jonathan João, igual eu falei naquele conteúdo no mercado, os dois quando se encontram, viram duas crianças. A alegria e bagunça. Então pessoal, a notícia que a gente tem hoje, diferente de ontem, né? Ontem eu saí daqui muito triste, né? Eu vi o meu netinho aí bem abatido mesmo, hoje ele está mais coradinho, se bem que durante a madrugada ele teve bastante febre, né? Mas de ontem para hoje ele está mais coradinho, tá? Pessoal, isso tudo aí é Deus agindo, né? As orações de vocês, né? Graças a Deus, continue orando aí, pessoal. Pessoal, eu queria falar uma coisa aqui, além de pedir, colocar Davizinho nas orações, pessoal, coloquem as outras crianças. Dá dó, pessoal. Tem várias... Recém-nascido. Tem várias crianças lá que estão em uma situação bem delicada, bem mais delicada que o nosso Davizinho. Então pessoal, coloquem aí as outras crianças, não só aqui que estão aqui na UTI junto com o Davizinho, né? Mas todas as crianças do Brasil e do mundo, né? Que estão enfermo nesse momento, para que Deus interceda e dá aí a cura para essas criaturinhas maravilhosas, né? Então é isso, pessoal. Isso é o que nós temos para hoje aí, tá? Então, só agradecimento a vocês. Eu estou até aqui falando com o Jonatas aqui. Eu saquei o celular lá meio escondidinho, né? Fiz um videozinho da carinha dele lá. E aí eu estou até falando aqui, não sei se eu posto, não sei se... Aí o Jonatas só falou, não, tem que postar, tem que... Mostrar que ele está recuperando. Então, então é isso, pessoal. Então, só agradecimento. Muito obrigado aí pela força que vocês estão nos dando, né? E quero agradecer aqui a essa pessoa maravilhosa que está do meu lado aqui. Que esse é o verdadeiro amigo, viu, pessoal? É nessas horas aí que a gente vê quem está do nosso lado, né? E vocês aí que estão dando a maior força para nós aí no nosso canal, tá? Nós contamos com as orações de vocês aí. Isso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso. A gente acredita que logo, logo o Davizinho vai estar novamente correndo as praias conosco. Eu falei para ele ali agora que em breve a gente vai estar brincando e jogando bola e visitando os lugares por aí. Porque o Davizinho é muito alegre, muito alegre, muito ativo. E é bacana demais quando ele está bem. Então, a gente torce que em poucos dias aí, se Deus quiser, a gente vai estar com o Davizinho bom de novo. Valeu. É isso aí, pessoal. Valeu, meu povo. E eu vou... Como vocês querem aí que a gente mantenha vocês informados. Então, a gente tem essa missão aí de estar todos os dias vindo para cá, né? Apesar da distância que é 65 km de São José até aqui. É longe. Mas, pelo Davi, a gente faz de tudo, né? Então, todos os dias nós vamos vir aqui. Todos os dias nós vamos postar para vocês aí como que está a evolução de Davizinho, ok? Então, um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos, né? Até a próxima informação. Valeu, meu povo. Meu filho está ficando bem, né? Manda um beijinho para ela. Fala, te amo, tia Ké. Te amo, tia Ké. Fala, eu vou ficar bom, fala. Vou ficar bom, tia Ké. Para mim ir embora daqui. Para mim ir embora daqui. Deixa aí, fala com ela. Fala um beijo para você e para o tio Nando. Um beijo para você e para o tio Nando. Amo você. Amo você. Amo um beijinho.